Epá, Ocash, põe só o som Depois, meus niggas, we can't make this up Tu falas muito, I don't give a fuck Não fujo, snitches, tô sempre no braço Ninguém para de o pussy que tentar Fuck a nigga, fuck a nigga, fuck a nigga Fuck a nigga, fuck a nigga, fuck a nigga Fuck a nigga, fuck a nigga, fuck a nigga Fuck a nigga, fuck a nigga, fuck a nigga Da bolé Da bolé Da casa do Irina eu não saio bem Da casa do Irina eu não saio bem Debaixo das nuvens, em cima das nuvens Da bolé, noxando, noxando, noxando Foi good, windy, foco, body, com as bitch As damas, gang, todos niggas, no no team Não gosta do bitch, acredita Alba, Alba Quem põe, que não gosta do bitch O papel ali já foi um testicado Com o Tafo, acabamos Não lutamos, mas ficamos aleijados Condenados, ninguém é tarde Chega o último, mas ficou aleijado O Ricardo, tá ajudando Motivado, esperando Porque na Suic, o level tem integrado Depois, meus niggas, we can't make this up Tu falas muito, I don't give a fuck Não fujo, snitches, tô sempre no prazo Ninguém para de o pussy que tem cá Fuck a nigga, fuck a nigga, fuck a nigga Fuck a nigga, fuck a nigga, fuck a nigga Fuck a nigga, fuck a nigga, fuck a nigga Fuck a nigga, fuck a nigga, fuck a nigga Rappers Sendo o caminho não há tempo pra conversas Me encontram hoje em dia com a mochila de expressa São meus gangsters Tu falo que eu tenho, ainda ganho um milhão Mas no beat são os amores Todos como flores Viajo nos palitos e aterro nesse flow Tu tá tudo feio na rua E nem na verdade todos fazeis os que nunca admitem Fazer por cento das pessoas já galaram Mas eu faço a cala pro que sabe qual é o vilão Estupala o teu niggas da batalha Pois não deu, set fire O tu não percebe, sem conversa leva baia Estava na história, eu queria o confundir Estilo agressivo, os dragos, o mec do Ari Olha o beat está a subir, meca, libra tudo aqui Vou lhe fazer teu organo, ver como é que está a subir Foi um estilo, eu era ambição pra gozar com a subir As damas do quartel estão tipo beat tão civil Admito que de facto quando o prog tu sei mentira Tu camisa, feira, pica, gala, grita, fuck a nigga Eu pôs meus niggas, we can make this up Tu falas muito, I don't give a fuck Não fujo, snitches, tô sempre no brai Ninguém para de o pussy que tentar Fuck a nigga, fuck a nigga, fuck a nigga Fuck a nigga, fuck a nigga, fuck a nigga Fuck a nigga, fuck a nigga, fuck a nigga Fuck a nigga, fuck a nigga, fuck a nigga Codiado de felas E umas vampiras todos e bem vestidos Garrafas na mesa, mato isquiteto Me chamam a treva, marcados Meus mocas vou rimar forever O set tá ligado e não cega a bala Rappers militares só me batem bala Tenho tudo um pouco, o restaurante em bala Cantigas pra dormir, teu rap me embala Web ali no clave, só barons abuso Rappers eu não fodo, todos eles topos Dama tá bem presa e o set não é cuso Pero o céu ralado não fica um segundo Codiado de dama que agora tu só falas Beis a toda hora aparecem, não acaba E o Peter confirma, não estamos a assistir Porque dois mil e três de sermões foi morrer Eu mandei do bolso porque ele nos deu Já levas de trás, ainda queres fazer frente Me escuta em pessoas, ainda falto as aulas Disparam contra mim, vai te dar mais balas O pipo da prop, também obrigado Sem ser um remate, estou bem colocado Não lido com o pussy, só cria um intriga E a minha mama é mulher e aperta a voz de niggas Tô com os meus niggas, we can't make this up Tu falas muito, I don't give a fuck Não fujo, snitches, tô sempre no bra Ninguém para jumpa se que tem Oh, no! 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 Obrigado.